Olá pessoal, hoje eu vim mostrar o meu, o xalote que eu fiz, que eu fiz, é que eu não tinha as cores que dava, eu não tinha amarelo, nem amarelo, eu não quero dizer, eu não o que fiz, eu vou botar o meu coração, essa aqui ó, o rolo dele sempre cai, então, ó. E eu fiquei dentro, ó, hoje parece, e pra fazer um palhaço com o velho vermelho, agora ele já está dentro do coração, tchau pessoal.